Boa noite, meu nome é Adriano Teixeira. Eu vou conversar um pouco com vocês sobre a quarta revolução industrial e o que ela quer dizer para a educação e que, infelizmente, a educação não está conseguindo escutar. O único slide que interessa é esse. Façam fotos, então, se quiserem, depois têm acesso aos links disponíveis. Aos vídeos que vão ser citados, para que a gente possa, em outro momento, manter a nossa comunicação. Se quiserem compartilhar também nas redes de vocês, para ter mais gente participando, vai ser bem legal. Meu nome é Adriano Teixeira, sou professor da Universidade Passo Fundo e há tempos tenho me preocupado um pouco sobre a desconexão que nós temos entre mundo contemporâneo e processos formais de educação, que são fundamentais, é óbvio, mas que parecem ser refratários ao que acontece nesse contexto social que o Fórum Econômico Mundial chamou de quarta revolução industrial. Para a gente poder continuar a conversar, nós precisamos pensar um pouco, então, quais são os elementos que caracterizam cada uma dessas quatro revoluções. O primeiro, a gente sabe, tem a ver com a mecanização, eu estou procurando, ah, tá, não vai aparecer. Com a mecanização, a segunda é quando a gente começou a produção em massa, a terceira é quando entraram os computadores e a automação, e o que o Schwerbe tem chamado de quarta revolução industrial é aquela onde os sistemas inteligentes e as redes começam a fazer parte, não somente do processo produtivo, mas da vida de cada um de nós. Começam a fazer parte das mais diferentes áreas da nossa vida, né, na comunicação, no nosso trabalho, nas formas de lazer e todo o resto. Bom, eu vou trazer alguns elementos agora que são característicos da quarta revolução industrial e fazer algum contraponto com o que isso quer dizer para a educação. Ou o que nós, da educação, estamos conseguindo escutar desse contexto que está aí fora. Eu parto do princípio básico de que o processo educativo deve nos qualificar a ser e estar no momento histórico contemporâneo, onde a gente está vivendo, que tem algumas características muito específicas, né. E eu vou trazer alguns exemplos para vocês sobre isso. Mas o que nos coloca, antes disso, o que nos coloca na quarta revolução industrial? Acho que esse é um elemento importante. Nós temos no desenvolvimento, na história da humanidade, três elementos muito ligados à tecnologia que se desenvolvem e se movimentam como ondas, mas que até então nós não tínhamos os três com a crista da onda ao mesmo tempo, na mesma altura. Que elementos são esses? Hardware, que eu estou chamando de uma variável W1. Software, que eu estou chamando de uma variável W2. E redes, que eu estou chamando de uma variável W3. Ou seja, nós temos um primeiro, é a primeira vez na nossa história que nós temos hardware disponível, potente, barato, altamente flexível. É adaptável a softwares. Nós temos softwares que começam a rodar nesses hardwares com algum nível ou muita inteligência. E a gente tem um outro elemento que é todo mundo conectado. Não somente hardware, mas as pessoas que utilizam esses softwares também. É isso que habilita e é isso que consolida o que a gente está chamando de quarta revolução industrial. Bom, não tem como falar disso, pessoal, de tecnologia, sem voltar para o Gordon Moore. E eu estou falando especificamente da variável W1, que se refere ao quê? Daquelas três ondas? Lembram? Hardware. Esse cara falou lá em 1900 e alguma coisa, e aqui se vocês clicarem, vocês vão ter acesso ao artigo dele, que a cada 24 meses, o poder de processamento dos computadores dobraria pelo mesmo valor. mais ou menos isso. Ele errou, foram 18 meses, e a gente teve um aumento exponencial na capacidade artificial de processamento de informações. E se a gente for falar sobre, não vou falar, mas se nós fôssemos falar sobre Big Data, esse mundo de dados estruturados e não estruturados disponíveis no mundo, nós precisamos, de fato, de poder de processamento. E isso já nos mostrou alguns elementos relacionados aos impactos na nossa vida. O primeiro deles, vamos lá, pimpa passando, foi quando o Kasparov aqui perdeu para o Deep Blue. Isso foi lá em 1997. Olha só que legal, e eu já vou fazendo, cotejando um pouco as questões sobre educação e quarta revolução industrial. O Kasparov, ele tem, assim como o Arnold Schwarzenegger, tem um campeonato mundial de fisiculturismo, o Kasparov tem um campeonato mundial de xadrez. E, no início, eu só podia me inscrever como ser humano. Quando ele perdeu para o Deep Blue, ele abriu uma segunda categoria, que era, eu inscrevo o meu algoritmo de inteligência artificial para jogar. E agora, recentemente, ele criou uma categoria chamada Centauro. Ou seja, eu vou me inscrever no campeonato, eu posso me inscrever como ser humano, só eu. Eu posso me inscrever, inscrever o meu algoritmo de inteligência artificial, só o algoritmo. E eu posso me inscrever na categoria Centauro, ou seja, eu jogo junto com o meu algoritmo de inteligência artificial. Depois que ele fez isso, pessoal, nunca mais um ser humano sozinho ganhou, nem nunca mais uma tecnologia sozinha ganhou. Isso quer dizer, no mínimo, que os processos educativos devem pensar nas tecnologias como elementos que vão nos possibilitar fazer mais do que nós faríamos sem as tecnologias, e não ser refratários. Então, a quarta revolução industrial nos diz o seguinte, olha, meu, a inteligência artificial que está aí, ela não está para tomar o teu emprego. Ela está, talvez, para fazer com que você seja ainda mais criativo, com que você possa ainda ter um impacto mais positivo na sociedade. Mas não acabou aqui. A gente teve logo depois, em 97, o IBM Watson ganhando esse programa de auditório, que é um programa legal porque você não responde perguntas, você tem a resposta e você adivinha a pergunta. Foi legal porque eles carregaram na cabeça, lá na cabeça, carregaram na memória, e eram alguns terras de memória, do nosso amigo Watson, toda a base de dados da Pearson, para ele poder responder, ele ganhou isso aqui de dois seres humanos. A gente teve, em 2017, olha a cara do coitado do campeão mundial de gol, quer, se você quer ofender um jogador de gol, diga que gol é um pouquinho mais difícil que xadrez, porque é muito mais difícil xadrez. É um jogo muito antigo, começa com o tabuleiro aberto, você tem que cercar as peças do cara, é muito louco, né? E o AlphaGo, do Google, ganhou desse cara aqui, no campeonato mundial de gol. Ou seja, nós temos, nós temos algumas provas aqui, de que esse poder de processamento, aumentado exponencialmente, começa a fazer com que o Alvin Toffler tenha que pensar num novo, a terceira onda, chamada a quarta onda. o Alvin Toffler falava no livro A Terceira Onda que as grandes revoluções da humanidade se deram em função das tecnologias disponíveis naquele momento histórico. Primeiro da agricultura, depois da produção em massa, da área industrial, depois da tecnologia da informação e comunicação, e agora das máquinas inteligentes que começam a transformar as questões. Nós temos, na revolução industrial, a troca de músculos por engrenagens, e nós temos agora a troca de sinapses por trocas de bits. Nós temos alguns elementos mostrando isso. E eu não sei se vocês viram o vídeo do Duplex, que é um algoritmo de inteligência artificial da Google também, marcando o corte de cabelo para alguém. Isso aqui, pessoal, quem gosta desse lance de tecnologia, não tem ninguém quase aqui, o Duplex passou no teste de Turing. É isso. Ele marcou, a menina do outro lado nem sabia que estava falando com o robô, ele foi lá e marcou, e conseguiu interagir sem que ela soubesse que a gente estava falando com uma máquina. Portanto, essa variável W1, que tem a ver com tecnologia, nos mostra o quê? Uma ampliação exponencial do poder de processamento artificial de informações que estão disponíveis aí. Adriano, me traz mais alguns dados. ENAC, 1943, 5 mil operações de ponto flutuante por segundo. Summit, 2018, 200 petaflops de operação, 200 petaflops, isso é dar 204 milhões de operações por segundo. Pessoal, é muito rápido isso. Só não vê quem não quer. Só não escuta quem não quer escutar. Nós temos máquinas que, de fato, caminham para pensar. nós temos máquinas que, de fato, caminham para serem criativas também. E que começam, aos poucos, fazer parte da nossa vida. Então, isso tem a ver com a variável W1 ali. Um outro elemento importante dessa quarta revolução industrial, e tem a ver com a variável W2, que são softwares, e não só com a variável W2, com a W3, que são redes, são os ambientes disponíveis no mundo digital para que a gente aprenda. Eu achava muito legal, mais legal do que agora, a frase de abertura do Ken Academy até um pouco tempo atrás, que era o seguinte, você pode aprender, você só precisa saber de uma coisa, você pode saber qualquer coisa. E é verdade. E é verdade. Ah, Adriano, então você está dizendo que as universidades, as escolas não são importantes? Não. Eu só vou fazer uma pergunta para vocês, e vocês vão responder isso por si só. Quantas vezes no último mês vocês fizeram uso da internet para aprender alguma coisa? Ou vocês voltaram para a escola, ou voltaram para a universidade, ou vocês foram para a internet e buscaram as coisas? E aqui não é uma questão de comparação, nós temos que ter uma questão de complementação. Ou seja, se nós temos uma situação onde eu posso aprender qualquer coisa, isso primeiro é democratizador, isso primeiro é muito legal, porque até pouco tempo atrás, para me aprender alguma coisa que eu gostava muito, eu tinha que achar alguém que me ensinasse aquilo na minha cidade, ou perto de onde eu pudesse me deslocar. Agora, isso não existe mais. Eu posso, a partir de agregadores de curso, edex, curseira, e assim por diante, fazer curso nas melhores universidades do mundo. O que bota abaixo também a quarta revolução industrial de que tudo que é EAD é porcaria. porque não é mais. Porque não é mais. Porque a gente acha na rede possibilidades de formação nas melhores universidades do mundo sem que eu precise, obviamente, me deslocar. Mas tem um outro elemento legal aqui, que é o seguinte, esse cara aqui, que vai vir agora, na minha próxima clique, é o Thomas Frey, ele é um futurologo, o futurologo sabe como é que é, a gente tem que ter dois pés atrás, mas ele fala uma coisa que é bem própria, que é no mínimo factível e lógico. Ele coloca que nos próximos 30 anos, a área que mais vai crescer na internet, a área da educação. Bom, aí nós temos alguns elementos, se a gente for avaliar, a própria Campus Paria aqui, a gente tem nos últimos dois anos um aumento bem grande nas pessoas que vêm trazer algumas ideias e argumentos sobre educação. Essa é uma questão visível, né? A outra questão é, olha, vamos pensar, saiu um estudo agora há pouco tempo, que, para verificar, assim, o quanto, de uma área específica, o quanto do conhecimento fica defasado, em quanto tempo? Na medicina, a cada 40 anos, metade do que se sabe deixa de valer. Se a gente pegar biologia, se pegar química, outras áreas, isso é muito menor ainda. Uma outra questão é, nós temos muitos problemas a resolver, o que é ótimo para quem é criativo, né? A gente precisa ter problemas para resolver. Cada um deles complexo, cada um deles novo, né? Ou seja, eu preciso, de alguma forma, rapidamente, e não em quatro anos, me apropriar de alguns elementos para me poder resolver problemas. Então, talvez, eu não vá voltar para a Universidade de Passafundo, onde eu trabalho. Talvez eu vá buscar, na internet, um curso rápido, de uma outra universidade. Que me ajude a rapidamente me apropriar daquilo que eu preciso. Só que o que eu queria mostrar mais do que essa questão, do argumento, para, de alguma forma, considerar o que Thomas Frey fala, é o que aconteceu agora em 2017. A Pearson, falei da Pearson já para vocês, né? Foi a base de dados que foi importada lá para a memória do Watson, quando ele ganhou aquele programa de auditório. Ela é um conglomerado educacional. Ela não só edita livros, né? Então, ela tem uma base de dados técnicos-científicos muito grande. A Pearson fez uma parceria com o IBM Watson, que funciona da seguinte forma. É uma API, um pedacinho de programa que tu coloca lá no teu Moodle, no teu ambiente virtual de aprendizagem. Ele acompanha a interação do aluno ou da aluna no ambiente. e na hora, a forma como ele se movimenta ali dentro, que tipo de conteúdo ele gosta de consumir, qual é o formato e assim por diante. E no momento que ele identifica que aquele aluno não compreendeu alguma coisa, que ele tem alguma dúvida, que algo não ficou claro, a API do IBM Watson com a base de dados da Pearson ensina para ele de forma diferente e personalizada. Tá, Adriano, tu quer dizer o seguinte, que ele vai substituir os professores? Não, eu estou dizendo que ele vai liberar os professores daquilo que é chato. E vai dar para os professores uma possibilidade real de serem professores, que são aquelas pessoas que desestabilizam, que ajudam a fazer as perguntas certas, que criam um ambiente para que as pessoas possam se desenvolver e construir as suas competências. Eu não sei quanto tempo vai demorar, mas a gente tem possibilidade real aqui, daqui a pouco, e se isso acontecer, eu gostaria de ter um percentual do lucro, porque eu estou lançando a ideia aqui, uma universidade Pearson e IBM Watson. Zero seres humanos. Zero seres humanos. Tudo inteligência artificial trabalhando e conseguindo fazer uma coisa que nós, a educação, sempre quisemos fazer e não conseguimos, que é a personalização. Puxa, tu tem 30 alunos em sala de aula. Tu até pode conhecer como cada um deles pensa, como é que eles gostam de ser tratados, se gostam mais do conteúdo no formato ABC ou D, se são mais, gostam mais de se comunicar ou não, mas você não consegue fazer isso, porque você está preso no tempo e no espaço. Agora, quando tu tem uma tecnologia que consegue identificar o perfil de aprendizagem de cada pessoa e trazer e montar percursos, trilhas de aprendizagem específicas para aquilo que você precisa, você consegue aquilo que nós gostaríamos, que é a personalização do ensino. Então, a quarta revolução industrial está nos dizendo o quê? Está nos dizendo que talvez nós tenhamos que, de alguma forma, repensar o nosso papel enquanto professores e instituições para que nós possamos nos manter relevantes no mundo que está aí, que foi o tema da minha fala da Campus Party passada. Eu acho essa... A Sofia, ela é uma cidadã, tá? Ela recebeu a cidadania há pouco tempo. E essa frase dela é muito legal. Eu acho que poderia desmobilizar algum tipo de preconceito que a gente tenha com relação às tecnologias. Ela fala assim, ao passo que fico mais inteligente, espero compreender melhor as pessoas para ajudá-los, para trabalhar como amigos e para imaginar e construir um futuro mais brilhante para todos nós. Sofia. Eu desconfio, sabe o quê? Eu desconfio que os robôs não vieram tomar o nosso lugar. Eu desconfio que nós estávamos no lugar deles até que eles pudessem se desenvolver e fazer aquilo que é repetitivo, aquilo que é insalubre, aquilo que reduz o ser humano a um repetidor de processos para que nós possamos estar liberados para fazer coisas mais especiais, coisas mais ligadas à nossa capacidade inventiva, coisas mais ligadas ao compartilhamento, ao construir junto, coisas que nos divirtam mais e que nos custem menos. Muito bem. Então, esse aqui é um outro elemento da quarta revolução industrial. Máquinas que são inteligentes e que estão nos nossos smartphones e que estão em várias áreas da atuação humana, da geração de bens e serviços e que cada vez mais vão começar a fazer trabalhos que até então eram feitos somente por seres humanos. Um outro elemento que tem a ver com a terceira onda. Qual era a terceira onda? Rede. Comunicação. Esse cara aqui, o Stanley Milgram, ele fez em 1967 um experimento que deu origem àquele artigo lá, o problema do mundo pequeno. E ele identificou que, naquele tempo, estávamos a no máximo seis graus de separação de um outro ser humano na Terra. Essa era a proposta dele, mais ou menos, que ele tirou do experimento que ele fez com cartas dos Estados Unidos. Muito bem. Só que agora, agora em 2011, aqui tem um outro artigo que vocês podem ver, foi feita a mesma pesquisa, só que lá, em 1967, o que o Stanley Milgram fez foi o seguinte, ele pegou 200 cartas e escreveu o seguinte, se vocês conhecem o fulano de tal que é contador em Boston ou o fulano de tal que é advogado em Boston, não sei se eram essas profissões, mas a cidade era essa, envia a carta para ele. Se você não conhece, mande para alguém que você acha que tenha mais chance de conhecê-lo que você. Então, faz de conta que a gente está participando disso, tem umas 50 pessoas aqui, pegamos as duas, três mesas, faz a carta, entrega para vocês, cada um abre e cada um faz a sua escolha. Se conhece um dos dois, manda para eles. Se não conhece, manda para alguém que tu acha que possa conhecê-lo, alguém que mora em Boston, alguém que é contador, alguém que é advogado, não importa. Das cartas que chegaram, a que passou pela mão de mais pessoas, passou pela mão de seis pessoas. Aí veio a teoria de que nós estávamos separados uns dos outros em, no máximo, seis graus de separação. Em 2011, agora, esses pesquisadores norte-americanos fizeram a mesma pesquisa usando contatos do Facebook. Vocês acham que continuamos com seis ou é menos? Pergunta, né? Retórica. Claro que é menos. Muito bem. Vamos ver. Olha só. Em 2011, pessoal, o Facebook estava com 720 milhões de usuários. E eles chegaram num número inferior a quatro. Ou seja, uma mensagem que eu largo na rede, lá no Facebook, e no máximo quarto compartilhamento ia chegar a qualquer outra pessoa do Facebook. Agora, se a gente pegar os números de 2018, que o Facebook tinha 2 bilhões e 72 milhões de usuários, para quanto caiu isso? Ou seja, a varável W3, ela mostra sua potência aqui, onde estamos virtualmente conectados a qualquer pessoa no mundo. Por conta de quê? Dessas tecnologias que tem hardware disponível e que tem software que nos conecta. Tá, Adriano, mas o que tu quer dizer com isso? Eu quero dizer o seguinte, existe algum problema no mundo que eu resolvo com uma área do conhecimento só? Não. Não existe. Só nós, na universidade e nas escolas, achamos que está certinho fazer matemática, geografia, português, biologia. E se é num curso superior, tu tem lá uma disciplina bem falcatrua, que é projeto integrador, que não entrega nada. Os caras fazem qualquer coisa, deixam um para o outro fazer e vamos adiante. Só a gente que acha. Porque no mundo real, não. No mundo real, a gente precisa de áreas diferentes. no mundo real, a gente precisa de competências diferentes. Portanto, pessoal, essas competências diferentes, essas áreas diferentes, representam o que o nosso amigo Granovetter, nesse artigo, chamava de laços fracos. Ele colocou nessa teoria aqui que é o seguinte, que nas nossas relações temos laços fortes e laços fracos. Os laços fortes são as pessoas que pensam como eu penso. E depois de um tempo não tem mais impacto nenhum sobre o outro. Vamos fazer um experimento científico. Quando vocês, próxima vez, forem a um restaurante, próxima vez, procurem o casal mais com mais idade que vocês consigam ver lá aquele restaurante. Observem o quanto esse casal interage entre eles. se você tirar todo o tempo que a mulher provavelmente está brigando com o cara, eles estão em silêncio. Por quê? Porque não se gostam? Talvez, mas principalmente porque só de olhar na cara sabe o que está acontecendo. Estão juntos há 30 anos, há 40 anos, há 50 anos. Já sabem as palavras que não podem falar ou as palavras que podem falar se querem brigar mesmo. É só falar aquela palavrinha que a coisa vai pegar fogo porque eu conheço a outra pessoa. Já sabem só pelo olhar se está feliz, se não está feliz e assim por diante. Isso são laços fortes. Só que o problema dos laços fortes é o seguinte, quando não há divergência, quando não tem calor, não tem vida. É isso. Quando alguém não me desafia, eu me acomodo na minha visão de mundo, nas coisas que eu acredito. Portanto, em um mundo pré-quarta revolução industrial, talvez a gente vivesse muito mais com pessoas que pudessem se caracterizar como laços fortes, que pensam como eu, que gostam do que eu gosto, que fazem o que eu faço, do que com pessoas que representam laços fracos, ou seja, que são de áreas diferentes, que pensam diferente, que conseguem analisar um problema a partir de uma outra perspectiva. E o que a quarta revolução industrial faz a partir dessa terceira variável aqui é amplificar muito a nossa possibilidade de ter contato a laços fracos. O que não necessariamente, e na verdade, não é negativo. É isso que nos faz avançar. Então, o Grano Vetter traz essa questão que é bem interessante e que é própria da quarta revolução industrial. E aqui tem um exemplo prático. O MIT, em 2011, ele liberou um curso de circuitos e eletrônica na internet, gratuito e aberto. Esse cara aqui, valendo um prêmio para quem falar sem gaguejar o nome dele, ele fez o curso em tempo recorde com pontuação total lá do interior da Mongólia. Quando ele deu o submit ali, acabei o curso, chegou já um e-mail para ele dizendo ó, vem, tem bolsa para ti aqui no MIT. Quando isso ia acontecer se não fosse nesse mundo de conexão que a gente tem aqui? As possibilidades que nós temos de estar conectados aos outros. As possibilidades que nós temos de desenvolvimento. Portanto, o lance desse mundo de possibilidades na internet. Ah, isso pode botar em risco a minha instituição ou a instituição tradicional. Não é bem assim. A possibilidade que eu tenho de me desenvolver sem que necessariamente eu tenha que me deslocar. Isso é próprio da quarta revolução industrial. Ah, Adriano, sempre existiu. Sim, mas não nessa dimensão. Tudo sempre existiu, pessoal. A tecnologia sempre revolucionou, sempre trouxe transformações. O que nós temos agora são transformações muito, mas muito rápidas. E aqui tem um exemplo prático do que eu estou falando. Continuando agora, somando todas as variáveis, tá? Esse gráfico aqui é bem impactante e é legal porque nos mostra que, de fato, a única forma de a gente poder em 2025 estar fazendo 4.785 touches na nossa tela, ou seja, interagindo com alguém, compartilhando, curtindo e alguma coisa, é a gente ter hardware maduro, a gente ter software que possibilite isso e a gente ter conexão. Então, aqui tem o link do relatório, tá, pessoal? Para vocês poderem ver depois. a gente está aqui, então a gente deve ter dado uns 300 e poucos dedadas no smartphone da gente. Adriano, será que é tanto? Eu vou usar a tática da nutricionista, pessoal, que eu tenho ido bastante nutricionista nos últimos 46 anos, que é o seguinte, Adriano, por que que tu comeu tudo isso? Ah, eu estava vendo televisão. Então, tu faz o seguinte, quando tu for comer, olha para o teu prato, pensa no que tu não está comendo, olha bem, vê se precisa comer de novo, parará, parará. Faça um outro experimento científico. Amanhã de manhã, cada vez que se pegarem o smartphone de vocês, se fosse possível, conta. Um, dois, três, quatro. Não vamos contar ainda quando tu desbloqueia com o teu rosto, tá, pessoal? Só quando tu encosta o dedo do smartphone. A gente vai a 300 e poucos toques fácil, fácil. Então, a projeção é que nós tenhamos em 2025, a cada 18 segundos, um toque no smartphone. Ou seja, essa essa conjunção das variáveis vai ser ainda mais potente no sentido de nos conectar. Isso é próprio da quarta revolução industrial. Tem um outro elemento importante aqui, eu vou trazer 2016, foi quando a gente teve uma troca aqui, ó. em 2016, meu Deus, outubro de 2016, as pessoas passaram a usar mais dispositivos móveis do que desktop. A Vitória, minha filha, há sete anos, o Gregório, meu filho, um ano e meio, não vão botar a mão em desktop, a não ser que seja alguma coisa muito específica que precisem, né? É o smartphone deles. Tablet também não, né, pessoal? Porque tablet, pelo amor de Deus, se alguém quiser te dar um tablet, foge dessa pessoa que ela te odeia. Porque ninguém usa tablet mais. Só para jogar alguma coisa ou ver o Netflix, fica mais fácil, né? Então é o smartphone que esses caras vão usar. Em 2016, isso já aconteceu e agora em janeiro de 2019, a gente não consegue ver, ó. 67% da população são usuários móveis. Vão usar smartphone. E a gente ainda colocando a culpa no smartphone da nossa incompetência enquanto escola e educação de poder tornar significativo aquele processo que deveria ser o processo mais rico da vida de uma pessoa que é quando eu aprendo. Quando eu estou de alguma forma me empoderando para poder transformar o mundo. Estava no banheiro. Vamos ver aqui. Arthur Trindade. Está aqui. Vamos deixar aqui, então. Tá, valeu. Então a gente está no mundo e cada vez mais a gente vai usar tecnologia. Aqui para nós, pessoal, é chovendo molhado, né? Mas eu tenho certeza que a primeira tecnologia que vocês pegaram hoje quando acordaram foi o smartphone. A última vai ser o smartphone de novo. E é isso, pessoal. E é isso. E a gente tem no Rio Grande do Sul uma lei de 2008, que eu acho que não foi revista ainda, professora Maria Augusta, que proíbe o uso de tecnologia. Proíbe o uso de smartphones. Por quê? Porque a gente não sabe, porque a gente ignora e porque a gente acha que aquilo vai atrapalhar o que a gente fez a vida inteira. Bom, se a educação tem por premissa básica formar pessoas para transformar o mundo, esse mundo de hoje e não do passado, ela tem que transformar. Ela tem que usar as ferramentas que são mais poderosas para que a gente possa impactar positivamente o mundo. Bom, esse nível de toque, 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 de a gente estar conectado sempre com uma tecnologia poderosa que nos permite a comunicação da forma como a gente quiser, até a comunicação que a gente não quer, às vezes, quando eu estou com o meu localizador ligado e eu consigo ver onde é que eu fui, onde é que eu não fui e assim por diante, ela gera um tráfego de dados muito grande. Olha só. 2021, a previsão, 233 exabytes, exabytes é um pouco mais de petabytes, dá um quintilhão de bits ou de bytes agora, de bytes por mês trafegando na internet. Trafegando na internet. Por isso, quem aqui está estudando Learn Analytics, Big Data, está no caminho certo, porque ser humano nenhum consegue dar conta desse mundo de informações. Nenhum. Tem uma coisa que eu não sei se é verdade ou não, mas que eu acho interessante e tem lógica, que diz que o Facebook analisando cinco interações tuas sabe mais de você do que os teus amigos, teus colegas de trabalho. que analisando dez sabe mais de você do que a tua família. E que analisando quinze sabe mais de você do que o teu esposo, tua esposa, teu companheiro, tua companheira. E que consegue saber também com dois meses de antecedência quem vai se separar de quem, só vendo as curtidas, cutucadas, o que está acontecendo aí. Dizem isso, né? Mas o ser humano não consegue fazer isso, pessoal. Uma máquina que consegue processar quatro trilhões de informações por segundo tem condições de analisar tudo isso aí. E os nossos rastros digitais também. Mas não é só dado não estruturado, não é só coisa que precisa de uma máquina para analisar. A gente tem uma infinidade de possibilidades que estão na internet e só na internet. A revista Science está só na internet, a britânica não tem mais em papel, a revista Nature está só na internet, esses vídeos vão estar só na internet, a gente tem os principais congressos do mundo, os científicos, pessoal. Ninguém mais vai em um congresso e sai com análise em papel, não existe isso. Ou CDzinho, DVDzinho, tudo na internet. Tem um cara que eu gosto muito chamado Atila Yamarino, você deve conhecer, que é o cara do Nerdologia. E num TED ele fala o seguinte, olha que loucura, pessoal, olha que loucura. Ele, para fazer o Nerdologia, ele usa audiolivros e ele usa artigos científicos que estão disponíveis na internet. Qual é a diferença de livro de artigo científico? É a velocidade com que chega em você, principalmente se está na web. Então é conhecimento de último momento, o conhecimento mais novo possível sobre aquela área. E ele é contratado também para fazer provas de concursos. E ele fala que não é raro quando quem contratou ele pede, olha Atila, onde é que tirou essa informação aqui? Não, essa informação aqui está no último artigo que saiu semana passada, numa pesquisa feita com x mil pessoas usando isso e isso. Ou seja, não tem, é verdade, aquilo é o que está valendo. Daí eles dizem o seguinte, desculpa, tu tem que colocar como era antes, porque senão todo mundo vai errar. Tem sentido isso? Porque nos livros didáticos estava diferente. então, a quarta revolução industrial exige da educação uma agilidade que ela não tem. Não no modelo que a gente tem agora, baseado na emenda, baseado no currículo, baseado na bibliografia básica e na bibliografia complementar, baseado nas pesquisas que o professor fez, baseado numa pretensão de saber o que cada um daqueles alunos vai precisar quando se formarem, que é impossível. Então, a revista Science. Por que eu coloquei isso aqui? Pessoal, se clicarem, vocês vão ter acesso ao artigo de 2011, onde eles quantificaram a informação disponível em formato digital. 80% da informação do mundo está disponível na internet. Ou na Surface Web, que é aquela aberta, ou na Deep Web, aquela que depois que eu pago, eu consigo usuário e senha, entro numa página que é só minha. Adriano, mas aqui lá não é não é outra coisa Deep Web, aquela outra coisa é Dark Web. Que daí sim o negócio vai lá para as cucuia. A Deep Web é aquela que depois que tu dá o teu usuário e senha, é uma página só tua, que é muito maior do que a Surface Web. mas que está disponível. E aí tem um cara que eu gosto muito e que provavelmente vocês gostam também, chamado Isaac Asimov, e ele coloca o seguinte, se o conhecimento pode criar problema, não é através da ignorância que a gente vai resolver. Portanto, viva a quarta revolução industrial que nos dá acesso a um mundo de informações de má qualidade, mas também muitas de boa qualidade, e que aí talvez esteja o papel da educação, nos ajudar a criar mecanismos para separar o joio do trigo. Nos ajudar a criar estratégias para saber o que presta e o que não presta. Nos ajudar a criar estratégias para conectar coisas. Falta dez minutinhos, vou adiante. 2018, agora, olha só, o relatório Futuro dos Empregos traz, projeção, 2025, um terço dos postos de trabalhos afetados por tecnologia inteligente. 2026, 1,4 milhões de empregos afetados nos Estados Unidos. 2030, 85% das profissões ainda não existem. Daí a gente tem aqui, eles colocam um pouco de quais são as competências, as características que nós temos como educadores que desenvolver nos nossos estudantes. Pessoal, olha, terapia de grupo, nada de ficar fazendo reserva de mercado ou querer passar pano quente. Eu não sei em que medida a gente consegue desenvolver isso aqui quando a gente é calcado no conteúdo. Quando a gente resolve pouco problema. Quando a gente é muito mais consumidor de informações e muito mais respondedor do que fazedor de perguntas. Eu gosto do Neil deGrasse Tyson por vários motivos, mas principalmente por uma frase que ele tem que ele diz o seguinte, a gente passa o primeiro ano da vida de uma criança pedindo que ela levante e fale. E o resto da vida pedindo que ela sente e fique quieta. Não tem sentido. E de quem já fez pós-graduação ou como orientador ou como quem fez, sabe que o grande problema do processo científico na pós-graduação é a tal da pergunta de pesquisa. Não deveria ser, porque a gente nasce perguntador. Por que a gente desaprende isso? Porque o modelo educacional não valoriza a pergunta, mas a resposta. Essa aqui é bem novinha de agora, 3 de 2 de 2019, a Universidade de Brasília fez um estudo e coloca lá que até 2026 30 milhões de empregos serão substituídos por robôs até 2026. Tá, Adriano, e daí? Daí eu não sei, pessoal. Daí a gente tem que pensar como é que a gente vai se manter relevante enquanto educadores, enquanto instituições de ensino, para que a gente possa fazer disso aqui algo que os nossos estudantes possam dar conta. um elementinho legal, 15 de outubro de 2015, 2018, isso, o MIT disse, a partir de hoje, todas as áreas do conhecimento, todos os cursos dessa instituição vão ter na sua grade curricular, o que é complicado, porque fosse boa não era grade, ninguém quer tratar as grades, mas tudo bem, programação de computadores e inteligência artificial. no mínimo, a gente deveria olhar para isso com cuidado. Programação de computadores e inteligência artificial como uma das possibilidades ou uma das respostas imediatas que a educação poderia dar dentro do contexto da quarta revolução industrial. Muita coisa mudando e ninguém vê, né? Esquece, a minha mãe comprava na Alegrete, que nem existe mais lá em Passo Fundo, porque a Alegrete existia desde 1930. Agora, existia desde não interessa desde quando existe. Todo mundo, muita gente usa o Facebook e ele existe tem 15 anos. É uma empresa que vale 50 bilhões. O CEO dele tem 35 anos e deu para a bola, é isso. E daí a gente tem um mundo onde muitas das empresas que transformam todas as áreas, como, por exemplo, a Microsoft, tem um cara que não acabou o curso superior. A SpaceX, o Tesla, tem um cara que é físico, não é administrador. aqui tem dois caras que resolveram não ser professor de PPG. Acertaram. Resolveram criar o Google. Aqui tem um cara que é engenheiro elétrico. Ali tem um cara que não acabou o curso superior. O que eu estou dizendo? Estou dizendo que não é para ninguém fazer curso superior, que a gente tem que fugir da universidade. Não, eu estou dizendo que não necessariamente estar na universidade vai fazer uma grande diferença na sua vida. Porque eu tenho 46, fiz parte de um grupo que escutou da seu pai e da sua mãe. Meu filho, faça curso superior para ter emprego. Isso não nos pertence mais. Não basta mais só isso. E novos modelos de negócio. Ó, locadoras se foram, aula particular se foi, streaming de áudio, Uber, aqui, os taxistas estão brigando com os Uber. Pessoal, daqui a 10 anos em alguns países não vai ter nem taxista nem Uber. Vai ter carro autônomo andando. Então, quer dizer, é uma briga que não tem sentido. Amazon, Nubank e assim por diante. Todas essas coisas aqui transformando, pessoal, os modelos de negócio, tirando o intermediário da jogada, sendo absolutamente disruptivo. Quando é que nós somos disruptivos na educação? Nunca. Nunca somos. Esse livro tem que ler. Tem que ler. Leiam se quiserem. Inevitável, do Kevin Kelly, ele analisa tudo isso aqui. Analisa todos esses caras, porque as três ondas lá é que possibilitam isso. Inevitável, do Kevin Kelly. Estou bem no finalzinho, vou passar. Então não dá para entender, nem eu, nem o John Travolta, entende? O que a educação está fazendo? Eu fico, de fato, pensando o que a gente está fazendo que a gente não se deu conta que ou a gente vai ser muito rápido, tem que ser muito rápido, ou a gente vai perder totalmente a nossa relevância e não vamos formar profissionais, capacitar pessoas para fazer, de fato, a diferença na quarta revolução industrial. E daí, se você fala em design thinking, se você fala em traga seu próprio dispositivo, mão na massa, estém com H, estém sem H, estém com A, nós da educação ficamos assim. Hã? O que é isso tudo? Não sei. Adriano, mas você está sendo generalista. Claro que eu estou sendo, há pouco tempo, a gente tem que dar uma cutucada. Existem instituições que fazem diferente. Mas a grande maioria, pessoal, se mantém na lógica da, temos que respeitar o tempo da educação. Para quem pensa assim, e se eu estivesse em um congresso de educação, eu ia debriar muito, obviamente, sob pena de ser linchado na descida, mas a gente não está. Para quem pensa assim, eu trago uma frase de um filósofo que eu admiro muito, talvez o que eu mais admire, e eu não perco a chance de citá-lo. Para quem pensa que temos que respeitar os tempos da educação, compadre Washington, sabe de nada inocente. Se a gente quiser respeitar o tempo da reflexão teórica, do autor lá de trás que vai nos ajudar a entender aqui, não estou dizendo que não funciona, não estou dizendo que não é legal, que não pode acontecer, pode. Só que o tempo é curto, pessoal. Olha só esse gráfico aqui. Eu acho que é. Fotografias digitais e fotografia analógica. Vinha tudo muito bem, beleza, quando surgiu essa fotografia digital, olha o que aconteceu com a digital, olha o que aconteceu com a analógica em 10 anos, talvez não dê tempo de dar a volta, gente. E eu não estou falando do final das instituições de ensino, eu estou falando que talvez as pessoas vão trocar uma instituição tradicional, onde eu tenho que me deslocar, onde eu tenho que ir lá escutar alguém falar o mundo para mim, para uma instituição chamada IBM Watson e Pearson. Ou MIT, que está na internet e eu posso fazer de onde eu quiser. É violento. Tá, Adriano, deixa um alento para nós, então. Então vou pedir ajuda desse cara aqui. O Humberto Eco falou o seguinte, qual é a função da educação, então, se na quarta revolução industrial a gente não está conseguindo fazer? Não foi a pergunta, foi essa. A pergunta foi, qual a função da educação? Qual a função das instituições de ensino? E ele falou que fundamentalmente são duas. Uma, colocar as pessoas juntas, estar sentado do lado não significa que a gente está junto, colocar as pessoas juntas, de fato. E duas, ensiná-las a trabalhar juntos. Talvez aí esteja o momento, o local, a forma como a educação pode servir a formar pessoas que possam impactar positivamente o mundo na primeira, na segunda, na terceira, na quarta ou na quinta revolução industrial. Ok? Vida longa e próspera. Muito obrigado. Obrigado.